A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Douglas. A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou a Pamela. E juntos somos os firmados pela fé. Nesta noite iremos louvar o nome santo de Jesus. Que este louvor possa edificar a sua vida e o seu coração. Vamos ao louvor. Assim como Moisés sugeriu o Senhor ir com Ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem Ti. Me desculpe se sou exigente Quando digo que só eu não vou É paixão pela Tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou no estado De grande miséria Ele disse com a voz embarcada Num pranto de dor Ó meu Deus, que saudade que eu sinto No tempo em que o Senhor me guardou É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja, Senhor Quando entro na igreja, joelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor Que você possa sentir paixão pela presença do Rei Jesus Com a presença mais maravilhosa do mundo aqui do Senhor Em nossas vidas, aleluia É a presença que cura, liberta, salva-me Se no auge da minha fraqueza Me vejo em pedaços Mesmo assim o esforço eu faço De buscar eu vou Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando louvor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja, joelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor 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 É o instinto da alma buscando Seu grande amor Quando entro na igreja, joelho pra falar contigo Eu choro, é paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor Oh, Jesus Nossa Senhora